Falar da Beijo para mim é muito gratificante. Eu comecei a trabalhar em 2010 e desde então acompanho o seu crescimento, suas conquistas, sua evolução, sempre buscando melhorias e alcançando grandes resultados. Isso tudo é reflexo da qualidade dos produtos da marca, em conjunto com colaboradores focados sempre em promover o sucesso da empresa no mercado de hortaliças, sempre traz inovações e muita satisfação para o público em geral. E eu fico muito feliz em fazer parte desse time, em participar dos eventos que a Beijo proporciona, sendo que a Beijo também é uma empresa que foca muito no lado humano. Isso é um grande incentivo para continuar trabalhando na empresa. Obrigado. Obrigado. Obrigado.